Sente o grave do Mega Batidão Oficial O Edson Lucas, que vai dar-lhe o papo O Edson Lucas, que vai dar-lhe o papo Se você marcar pro bonde, nós vai te pegar bolado Se você marcar pro bonde, nós vai te pegar bolado Pega o que vou, que lepo, lepo, toma, toma, vá, pô Pega o que vou, que lepo, lepo, toma, toma, vá, pô Pega o que vou, que lepo, toma, toma, pô Pega o que vou, que lepo, lepo, toma, toma, vá, pô E se marcar pro bonde, o menor vai te pegar bolado E se marcar pro bonde, o bonde vai te pegar bolado Pega o que vou, lepo, lepo, toma, toma, vá, pô Pega o que vou, que lepo, lepo, toma, toma, pô Pega o que vou, que lepo, lepo, toma, toma, pô Pega o que vou, que lepo, lepo, toma, toma, pô O Edson Lucas que vai dar-lhe o papo Se você marcar pro bonde, nós vai te pegar bolado Se você marcar pro bonde, nós vai te pegar bolado E se marcar pro bonde, o bonde vai pegar bolado E se marcar pro bonde, o bonde vai te pegar bolado Levo que vou, levo levo Toma, toma, vai pro vim Pego que vou, pule Toma, toma, vai pro vim Pego que vou, levo levo Toma, toma, vai pro vim Toma, toma, vai pro vim Toma, toma, vai pro vim Toma, toma, vai pro vim